Meu estilo de vida vou mudar completamente Eu vou morar no sítio numa casa com alpendim Eu vou comprar cavalo, vou correr na vaquejada Só vou curtir piseiro e não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acorda de manhã escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha volta e entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio de um mato Vou trocar meu sedã, nenhuma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio de um mato Vou trocar o meu sedã, nenhuma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acorda de manhã escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a volta e entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio de um mato Vou trocar meu sedã, nenhuma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio de um mato Vou trocar meu sedã, nenhuma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Segura, vai aqui Ele tem um CD de batura e pé Sempre as melhores pra você Bondi do Brasil Ele tem um CD de batura e pé Sempre as melhores pra você Eu te amei demais, eu me entreguei demais Nessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu vou ficar em paz Tô sabendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que você tem de mim É uma boa sorte, tchau Eu te amei demais, eu me entreguei demais Nessa história só quem perdeu foi eu Mas eu não volto atrás, eu vou ficar em paz Estou sabendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, tá sem respeito Perdeu a moral Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que você tem de mim E hoje o que você tem de mim É uma boa sorte, tchau Eu tenho um CD de Batura e Pé Sempre as melhores pra você E hoje o que você tem de mim É uma boa sorte, tchau Você duvidou que eu arrumava alguém melhor do que você Porque tá revoltada Cuidado com suas palavras O amor que você jogou fora Deu certinho nela Coração dando sopa Vem alguém e leva Sabe como é O que você derrubou Ela voltou de pé Ela voltou de pé Você diz que ela é puta Realmente ela é Uma puta mulher Uma puta mulher Você diz que ela é puta Realmente ela é Uma puta mulher Uma puta mulher O amor que você jogou fora Deu certinho nela Coração dando sopa Vem alguém e leva Sabe como é O que você derrubou Ela voltou de pé Ela voltou de pé Você diz que ela é puta Realmente ela é Uma puta mulher Uma puta mulher Você diz que ela é puta Realmente ela é Uma puta mulher Uma puta mulher Já que soltou minha mão Por que não larga do meu pé Já que soltou minha mão Eu tô um CD de Baturipé Simples melhores pra você Onde do Brasil Eu tô um CD de Baturipé Simples melhores pra você Eu tô um CD de Baturipé 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 Simples melhores pra você Eu tô um CD de Baturipé Eu tô um CD de Baturipé Simples melhores pra você Do Brasil Eu tô um CD de Baturipé 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 Sempre as melhores pra você Daniel Dio Fernandes, Ponte do Brasil Calceira preta, demais Ponte do Brasil Eu tenho um CD de bater em pé Sempre as melhores pra você De tanto me deixar só Já tô me acostumando só Mais que a minha solidão É você no meu coração Quem me der um dia, mais um dia ter você Se me desse um dia a chance iria perceber Que o meu amor, meu sentimento por você é mais do que palavras Na prática você acreditava Que eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu queria só te ver, daria tudo pra saber o que você faz nessa hora Se quando a saudade invade teu coração também chora Se é assim também contigo, para te nos dar castigo Pega a mala e vem embora Vem cuidar de quem te adora Quem me der um dia, mais um dia ter você Se me desse um dia a chance iria perceber Se o meu amor, meu sentimento por você é mais do que palavras Na prática você acreditava Que eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu queria só te ver, daria tudo pra saber o que você faz nessa hora Se quando a saudade invade teu coração também chora Se é assim também contigo, para te nos dar castigo Pega a mala e vem embora Que eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu queria só te ver, daria tudo pra saber o que você faz nessa hora Se quando a saudade invade teu coração também chora Se é assim também contigo, para te nos dar castigo Pega a mala e vem embora Vem cuidar de quem te adora Vem cuidar de quem te adora Pelo demais, obrigadoすigos Neil Obrigado Fernando, obrigado a toda a galera do Bonde do Brasil Simão A bateria do meu celular E sei que você tinha sentimento Mas colocou ele em meu lugar Agora eu tô aqui e você tá em outra Eu virando copia e me tirando sua roupa Não tô querendo mal Mas espero que peguem a fama de mim, ó casal Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Boxe do Brasil Agora eu tô aqui e você tá em outra Eu virando copia e me tirando sua roupa Não tô querendo mal Mas espero que peguem a fama de mim, ó casal Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama Na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre É o tom cedo de batulho e pé Infelizes para sempre Obrigado meu irmão Brasil, cara Bonde do Brasil Márcia Felipe É o tom cedo de batulho e pé Infelizes para sempre Bonde do Brasil Vai cantar Onde é que aperta pra voltar de novo Aquela cena eu e você corpo no corpo Não caiu a ficha Alguém me embelizca Acho que eu estou com sintomas de amor Preciso te falar Que faz um dia já E eu não paro de pensar Na gente juntinhos Num quarto escurinho Beijando a se amar Ai, ai, amor Ai, que saudade que eu tô Ai, ai, benzinho Repete aquele seu gemidinho Ai, ai, amor Ai, que saudade que eu tô Ai, ai, benzinho Repete aquele seu gemidinho Ah, fenomenal Márcia Felipe Fernandes Montes do Brasil Obrigado, Márcia E que gemidinho, hein, Fernandes Oh, maravilha Ei, ei, ei Onde é que aperta pra voltar de novo Aquela cena eu e você corpo no corpo Não caiu a ficha Alguém me embelizca Acho que estou com sintomas de amor Acho que estou com sintomas de amor Preciso te falar Ai, que saudade que eu tô Ai, benzinho Repete aquele seu gemidinho Ai, ai, amor Ai, que saudade que eu tô Ai, ai, benzinho Repete aquele seu gemidinho Oh, gemidinho A fenomenal Márcia Felipe Bonde do Brasil Eu tô um CD de batura e pé Bonde do Brasil, beijo grande Deus abençoe, muito obrigado, Márcia Amém a todos nós, amor Parabéns, de verdade Obrigado Eduarda Brasil Eu tô um CD de batura e pé Sempre as melhores pra vocês A gente combinou ficar só por ficar Eu não sei por que eu fui me apaixonar Coração teimoso apaixonou de novo Mesmo sabendo que eu estava no fundo do poço Mas eu não tenho culpa Culpa da meu coração Que se apaixonou de novo Sem a minha permissão Eu acho é pouco Eu acho é pouco Ele postou no estado seu namoro novo Eu acho é pouco Eu acho é pouco Ele postou no estado seu namoro novo E agora pra cantar comigo Fernandes Eu acho é pouco Eduardo Brasil Eduardo Brasil e Bonde do Brasil A gente combinou ficar só por ficar E eu não sei por que eu fui me apaixonar Coração teimoso apaixonou de novo Mesmo sabendo que eu estava no fundo do poço Mas eu não tenho culpa Culpa da meu coração Que se apaixonou de novo Sem a minha permissão Eu acho é pouco Eu acho é pouco Ela postou no estado seu namoro novo Eu acho é pouco Eu acho é pouco Ela postou no estado seu namoro novo Eu acho é pouco Ele postou no estado seu namoro novo Eu acho é pouco, eu acho é pouco Ele postou no status seu namoro novo Eu acho é pouco, eu acho é pouco Ela postou no status seu namoro novo Eu acho é pouco, eu acho é pouco Ele postou no status seu namoro novo Valeu amigo Fernandes, tamo junto hein Tamo junto Eduardo Brasil Que canção hein, sucesso Eu tô um CD do Bator e Pé Sempre as melhores pra você Eu tô um CD do Bator e Pé Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se ligar na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Ohhhh, ohhhhh, ohhh, ohhh, ohhh Venha dançar com a rosa linda, que esse brancadão é show Ohhhh, ohhh, 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 ohhh Venha dançar com a rosa linda, que esse brancadão é show E se trouxe em cor, não tem mole, não Que assistiram, vou te adorar, se liga na sensação Alguém que eu sou aí, vejo por causa do lado A linda chegou pra galera agitar Alguém que eu sou aí, vejo por causa do lado A linda chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dança com a roda linda Que esse pagador é show Oh, 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 vem a dança com a roda linda Que esse pagador é show Legenda por Sônia Ruberti